Perdi-me do nome, hoje pode chamar-me de tu Dancei em palácios, hoje danço na rua Vesti-me de sonhos, hoje visto as bermas da estrada De que serve voltar, quando se volta pro nada Eu não sei se um anjo me chama Eu não sei dos mil homens na cama e o céu não pode esperar Eu não sei se a noite me leva, não ouço meu grito na treva O fim quer me buscar, também na avenida No escuro fui porta estandarte Apagaram-se as luzes, é o futuro que parte Escrevi o desejo, corações que já esqueci Com cedas matei e com ferros morri Eu não sei se um anjo me chama Não sei dos mil homens na cama e o céu não pode esperar Eu não sei se a noite me leva Eu não ouço meu grito na treva O fim quer me buscar Trouxe pouco, levo menos A distância até o fundo é tão pequena No fundo é tão pequena A queda E o amor é tão longe 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 Obrigado.